Bem, bola foi aberta do outro lado, o G7 tentou, perdeu. Olha o contra-ataque, arrancou, levou a marcação, toque pro gol, pra fora! Ficou com a mão na boca ali o Murilo. O Hernani chegou, conseguiu atrapalhar o suficiente e claro, o Deivão também fechou o ângulo. Pela jogada do Murilo agora, né, conseguiu acertar o contra-ataque, saiu em velocidade, quase abre o marcador pra equipe do Marechal, que é essa realmente a proposta. Murilo, que é filho do saudoso técnico Milton Ziller. Essa passou perto, hein? Essa foi com veneno. Esse aí já é o Johnny, ó. O nome dele é Johnny, já entrou, já meteu a bola perto. Que xeré fica ali. Alisson bate atrás. Aí o Obina no meio da quadra, vai queimar. Bateu uma bomba! Aí o Deivão, escanteio, hein? Que tijolo, ó! Ela vem toda torta, dá uma olhada. Cara, que paulada, meu! Se passa... Segurou. Ameaça finta, levou. Rolou pro meio, chute pro gol! Ela passou perto, tá reclamando de um desvio que xeré. Passou triscando a trave ali do Obina, hein? Dentro das estratégias, Maurício, as duas... De um lado, tá a parte do outro. Aí vem o Hernandes, passou. Gustavinho, rolou, na ensaiada, o toque pro meio, ela escapando! O Johnny bateu. Tocou também ali com o Hernandes, recebeu de volta na individual, foi bater em cima da marcação, travou, ganhou. Rolou, pintou, chute em cima do goleiro, bateu ali o Gabriel. E aí o jogo tá parado. Parado, porque foi no rosto do Obina ali, muito forte o bate, mas... Tá vendo estrela, hein? Tá vendo estrela e tá fechando o gol, né, meu amigo? Porque foi uma grande oportunidade agora, a equipe do Cascavel tentando trabalhar o máximo possível. Nessa parceria, LNFTV, Nsports e Bant Sports. Aí chegou, pro Dieguinho, girou bonito! Gol! Gessé para o Cascavel! E ele matou o Obina, hein? Porque o Obina esperava uma paulada, ele só deu aquele tapa. Fraquinho pra matar o goleiro que já tinha caído. Aberto o placar no Neibraga, hein? Marechal, Cândido Rondô, um pro Cascavel, zero pro Marechal, Futsal, Fabinho. Não sei se teve um desvio, nós vamos ver agora nas imagens. Não dá pra ver direito ali, mas realmente matou o Obina, né? Porque esperava aquele chute forte, né? Ele acabou pegando ali, meio de chapa, né? Mas bateu de primeira, quando bateu de primeira, tira totalmente a velocidade da bola e acaba complicando a vida do goleiro, né? Foi o que eu falei, a equipe do Marechal precisa ficar um pouquinho mais com bola, buscar soluções pra sair desse ataque da equipe do Cascavel, que é sempre muito perigoso. Bola sobrou pro Dieguinho. Girou o Gessé. Tocou a bola pro Gustavinho. Gira. Hernani. Esticou o Gessé, girou o corpo, bateu na trave! LNFTV N Sports mudando o jogo. Verdacite, a escalação completa para a sua obra. Bateu pra frente o Biro. Ajeitou, tá valendo, lindo lance, escorregou o Vitor. É contra-ataque, vem chegando mais uma vez o Cascavel, tentou inverter o chute pro gol, em cima da marcação do Biro. Ele salvou deitado a paulada do Dieguinho. 31 segundos pra acabar, olha só. Salvou uma e salvou duas, jogou a perna pra cima e tirou. Edmar. Gabriel. Passe entrou, boa bola, Zequinha levou, bateu, espalma, bobina! Fantástico o goleiro do Marechal. Joga, ó o Zequinha, deu aquela esmerilhada, pra lá e pra cá. Bateu o goleira, aço, hein, que defesaça do Obina. Que jogo. Edmar na bola. Rolada aqui atrás pro goleiro, Deivão. Soltou a bomba, bobina, pegou de novo. Aí o gol tava aberto! Salvo, Deivão! Se joga na bola e tira dali. De novo, ó. Foi esperto, foi malandro. Chute lá de trás, ó. Goleiro foi bem demais, ó. Os dois, né, o chute forte da equipe do Cascavel. Deivão forte, difícil. A defesa do Obina e logo na sequência... Que xeré. Que xeré tentou cavar ali em cima do Deivão, que o Deivão rapidamente... Ó o chute! Gool! Biro pro Marechal. Soltou um chamado pombo sem asa. Chamado foguete, hein. Você tá ligado que foguete não dá ré, né? Soltou uma bomba, teve um desvio no meio do caminho, matou o Deivão, empata o jogo. O Marechal pra delírio da galera no Neibraga. De novo, ó. De canhota! E acho que a bola pegou certinha no pé do Gessé e matou o Deivão. O Gessé que fez um a favor e agora atrapalhou o goleiro. Um a um! Depois da defesa do Deivão, meu amigo, olha aí. Mais uma vez o trabalho do Obina, os goleiros trabalhando muito. E que petardo, né? Que chute foi esse do Biro? Pegou, acredito que realmente teve o desvio ali, mas... Foi forte demais ali, bateu embaixo, bateu forte. Sem chance de defesa pro Deivão. Empata a partir da equipe do Marechal. Dieguinho. Outra vez o Deivão. Pro Dieguinho, deu um tapa no meio, giro pro gol! Ela foi pra fora, jogada bem costurada. De pé em pé, acabou passando perto o tapa do Hernandes. Olha só, saca só. Cortou pro meio, bateu travado outra vez. Tentou, saiu o Vitor, botou na frente, ganhou o grande lance, cruzou, pintou! Salvo o goleiro! Deivão! Que defesaça do Deivão. Vitor chamou e cruzou. Certinha no pé do Gomes. Só que o Gomes, ele pega meio mascado. Não tô tirando o mérito do Deivão. Mas foi uma bela jogada da equipe do Marechal. Saiu em velocidade, fez o passe no tempo certo. Ele não pegou muito bem na bola, mas méritos do Deivão. Toque do meio, funcionou, mas ficou para o Edmar. Sai com o Zequinha. Tomou, chega pra lá, queria a falta do Biro. A bola sobrou, a batida, que bomba! Que tijolo que bateu, que cheira aí, que defesa do Deivão. Belíssima a defesa do Deivão agora. Habitagem, a falta do Biro, né? Que já ia, que saía no contra-ataque ali, acabou não saindo. Que bate forte com o pé direito. E que defesaça, né? Os dois goleiros. Gira. Mikuinho levou. Bola no meio pro Hernani. Tapa chegou! Jessé! Gol do Cascavel! E que bola que tapa que deu o Gustavinho. Mustache, hein? Tapa enjoado, aquele tapa com nojo. Sobrou limpa pro Jessé, ó. Saca só, o Hernani dá atrás da bola. Ele ajeita no vazio entre os dois marcadores. O Jessé desvia, não dá probina. Dois a um, tá na frente o Cascavel, faltando três e vinte e oito. Fabinho, ó. Que bolaça, que bola que meteu ali. E agora o Alisson deu o passo pra dentro, né? Acabou vacilando, é um segundo. Ficar nessa marcação, é um segundinho que vacila com uma equipe de grande porte, como a equipe do Cascavel, que tem um poder ofensivo muito grande. Jessé ampliu o placar pra dois. Cerrado pro Alisson Feroz. Vai rápida a batida pro gol! Pênalti! E tá expulso aí o goleiro, o Obina. Pênalti pra cima do Gustavinho, hein? É, o cartão foi bem aplicado. Aliás, não era o Gustavinho não, era o Hernandes. Era o Hernandes. Vamos ver quem era mesmo, peraí. Zequinha bate. Era o trinta, exatamente o Hernandes. Era o Hernandes, exatamente o Maurício. E o cartão foi bem aplicado. Vai o Carlão, hein? Chegou, bateu! Gol! Do Cascavel! É ele, Carlão, 27. Soltou a mamona, canta o direito. O Índio ainda deu aquela esticadinha na perna, mas nem viu, quer ver? Olha, passa zunindo. Três pro Cascavel, um pro Marechal, faltando dois e cinquenta e um, Fabinho. É, chega a dezessete gols aí, o atilheiro da competição, o Carlão, que estava ali, estava no banco, né? Estava à disposição. Já que pediu, ele entrou e marcou o terceiro gol da equipe do Cascavel. Ele está com dezessete gols. Não. Não. É.